Gente, fomos assaltadas. A gente tava na maior alegria, né? Mas o Brasil é assim. Tô com ódio, né? Porque eu não queria entregar o celular, mas minha sobrinha ficou muito nervosa, minha irmã também. Claro, o cara tava armado, gente. Ele tava armado e ameaçou atirar. Foi horrível a sensação, sabe? Então ele levou meu celular, da minha sobrinha. Mas assim, eu só fiquei preocupada porque ele... Eu não sei quem tremia mais, se era lá ou se era o assaltante. Eu achei que era uma brincadeira. Porque ele tremia tanto com essa arma na mão... É um tal perigo, né? É, um tal perigo. E ela era bem velha, viu, também? É, mas eu queria entregar, não. Eu fiquei com ódio, Aritana. Eu fiquei com ódio, porque... Não, e ele falou assim, não olha pra trás, não. E eu fui olhar. Aí teve a ódio, eu gritou, que ódio, eu tinha. Cala a boca, pelo amor de Deus. A gente tava tudo brincando, mas enfim, tá todo mundo triste agora.